Um homem de 34 anos foi preso depois de cometer os crimes de roubo e agressão O caso foi registrado na cidade de Central de Minas O detalhe nessa história e que chamou a atenção da polícia é que o criminoso utilizava tornozeleira eletrônica e ainda mordeu a orelha da vítima O cabo da PM, Diego Moreira, participou dessa ocorrência e tem outros detalhes A Polícia Militar de Central de Minas foi acionada pela vítima que nos relatou que o autor tentou entrar em sua residência pela porta da assistente Não conseguindo, circulou pelo fundo, tentou entrar também não obtendo êxito Subiu ao telhado, adentrou na residência, entrou em luta corporal com a vítima causando lesões por mordedura na cabeça, no pescoço e no braço evadindo logo em seguida De posse dessas informações foi feito rastreamento e o autor foi localizado próximo à residência da vítima Sendo este preso e conduzido à delegacia de Mantena Onde foi feito o flagrante pelo delegado que estava de plantão Música Obrigado.